Pessoal, a gente está com esse Hollis TTX, tá? Hoje aqui. Ele é um amortecedor de CBR1000 de pista. O diferencial desse amortecedor aqui, ele foi feito pela última vez pelo Spiga, tá? Esse amortecedor ele já é preparado e foi feito pelo Spiga aí, que pra quem conhece, sabe que é uma referência, né? Tanto em preparação de motos de pista e tal, quanto em suspensões. Então, pô, pra mim é uma honra poder fazer uma revisão do amortecedor que ele pôs a mão. É um amortecedor que foi parado aí bastante tempo, tá? A moto tá parada desde 2012 ou 2013, se eu não me engano. Dá pra ver, né? O batente já tá ressecado, já tá até quebrando na mão. Então, vamos fazer a revisão dele, que essa moto vai voltar pra pista. Então, estamos fazendo a revisão completa dela, tanto o amortecedor traseiro, quanto a suspensão dianteira, que também é Hollis. Tá? Vamos deixar ele zeradinho aí, vocês vão poder acompanhar todo o processo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá? Tá aí, ó. Pra quem nunca viu um Hollis TTX aberto, é isso aqui. Tá? Um amortecedor bem simples, tá? No final das contas, ele tem as válvulas separadas, né? Com pressão e retorno. Que facilita muito no acerto da moto, que facilita muito no acerto da moto, porque uma válvula não interfere na outra, diferente dos amortecedores normais, aí. Tá? Então, é um amortecedor bem simples, mas muito eficiente. Então, tá aí, já tudo descontaminado, tudo descontaminado, tudo limpinho por dentro, aqui onde vão as válvulas. O amortecedor perfeito. A haste já está pulida, a haste já está pulida, tá? Tá tudo revisadinho. Só montar agora. Tchau. 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 Tá aí, finalizado, então, o óleo STTX. Pressurizado. Tá tudo certinho. E o teste, né? Que é fechar o retorno. Esses amortecedores aqui, eles não podem subir nada. O retorno todo fechado, tá? Se subir, porque tem ar. Então, tá aí, ó. Parado. Não tá subindo nada. E aí, a gente começa a abrir, ó. A abriu, ele começa a subir. Ó, sobe mais lento. Então, vai abrir. Vai subir mais rápido. E é isso. Só montar agora a pré-carga, a mola. Voltar pra moto. Tá aí, finalizado. Agora a gente volta aos ajustes de compressão e retorno. Conforme estavam antes. Tá? Que o piloto já tinha feito. Esse acerto da suspensão na pista. Mas, como ficou muito tempo parado, né? Agora com óleo novo, tudo certinho. Pode ser que precise de algum ajuste aí. Mas isso só testando na pista mesmo. Tá? Então, tá aí. Revisado, novo de novo. Pronto pra acelerar.